Boa noite, meu nome é Igor. Meu nome é Maritza. E hoje estamos aqui para mostrar uma partida de Nations. Esse vídeo é cortesia da MipoVirus, que está trazendo esse jogo aqui. O Brasil está com a campanha no Catarse, então nós vamos colocar um link aí do vídeo deles, da campanha deles, e depois vocês podem ver também no Catarse como é que está o ornamento do projeto. O Nations é um jogo de civilização, a gente vai controlar duas civilizações ao longo das eras, são quatro eras de jogo. Nós vamos fazer uma partida para dois jogadores, o jogo vai de dois a cinco jogadores, e tem cinco nações diferentes. Então, assim, elas têm um lado, é bem parecido com a ideia do Eclipse, você tem um lado A, que as nações são todas iguais, e você tem um lado B, que as nações são bem diferentes mesmo. Nós vamos jogar com a nação do lado A, que aí fica igual, e para fins de mostrar o andamento da partida vai ficar melhor. Então, esses daqui são os componentes do jogo, não vem com o celular da Marita. Ok. E são os componentes, são as fichas, e o jogo é de administração de recursos. Assim, você vai controlar a entrada e saída de recursos e tentar marcar o maior número de pontos com ele. É um jogo euro, a regra dele é bem simples, não é um jogo complicado mecanicamente, só que o andamento da partida é pesado. Então, assim, você exige um nível de planejamento bem avançado. Então, quais recursos que nós vamos lidar? Primeiro são os pontos de vitória, nós já começamos com alguns, porque é a nossa moeda mesmo que nós vamos trabalhar. Pedra, que significa desenvolvimento industrial, o que você vai fazer, o andamento da indústria. A parte de ouro, que é como você investe em pesquisa e riqueza mesmo. E a parte de trigo, ou comida, sei lá como é, pode chamar isso aqui, que é como que você alimenta o seu povo, os recursos naturais que ele tem. O quarto recurso que nós temos, se não contar com o ponto de vitória, são livros. Esse, ele é gerenciado através de um tracking aqui, de um código. A gente começa com zero e ele significa o conhecimento, a herança que a sua nação passa para os descendentes, durante as eras ali, tá? A gente tem uma nação. Isso é outra coisa. Tá. Isso daqui, a gente vai controlar, outro recurso, esses são recursos, é o que a gente gasta, que a gente consome, a gente controla. Nós temos duas linhas que nós vamos controlar também, que é poder militar e a estabilidade do seu povo. O que significa mais ou menos o governo, o andamento, o moral da sua nação, né? E a parte militar, que é o domínio militar mesmo, tá? E nós começamos, cada nação, com um conjunto de... A gente pode ter as construções, que são as azulzinhas, e cartas militares, que são as vermelhinhas, tá? Então, toda a simbologia que tem, ela é baseada em... é bem simplesinha. Quando tem a bolinha vermelha, quer dizer que isso daqui contribui positivamente. Quando é bolinha, quer dizer que todo turno isso acumula, né? Que são os recursos que podem ser acumulados. E os quadradinhos são os que a gente só acompanha aqui. Então, assim, é feito imediatamente. As bolinhas pretas são negativas, a gente vai perder, né? Então, isso daqui são as tecnologias que nós conhecemos, então a gente ainda tem que construir ainda. Tem que colocar um bonequinho ali. Outro recurso que nós temos é nossos trabalhadores, né? Então, assim, para eu construir um local, eu vou ter que colocar um bonequinho ali. Então, para eu colocar esse bonequinho, eu tenho que pagar um custo. Então, por exemplo, aqui é pedreira, eu pago uma pedra, faço e ganho esse recurso aqui em cima. Então, isso aí vai ficar mais claro depois. E isso a gente vai poder aumentar aqui também. Então, vamos direto para a partida, né? Vamos lá. Então, como que começa? A partida são quatro eras, cada era é dividida em duas partes. Então, nós vamos começar na era, na parte A, da Antiguidade. Então, agora nós vamos colocar as cartas de progresso. Então, são quatro eras. Nós temos quatro eras. Essa carta é pra caramba. E a gente só separa as cartas de evento. Marissa vai me ajudar aqui. E as cartas de progresso, que eu vou colocar aqui do lado. Então, primeiro, nós vamos renovar. Então, veio uma personalidade. Isso daqui a pouquinho a gente vai passando. Veio a construção. Veio uma carta militar. Uma carta de idade dobrada. Isso daqui a gente vai colocando aqui. Vai ficar mais fácil de explicar depois. Colônia. Então, isso toda hora nós vamos renovando aqui. Cadê era? Não. Cadê era? Rodada. Então, essas são as cartas que nós vamos poder comprar. Então, a gente vai utilizar o ouro pra comprar. Todas as cartas nessa linha custam uma moedinha de ouro. Todas as cartas nessa segunda linha, duas moedinhas. Todas essas, três moedinhas. Primeira rodada, a gente vai sortear. Uma aí olha pra lá, eu olho pra cá. Tá, Maritza. Pega uma carta. A Maritza escolheu. Vai ser o primeiro jogador. Então, eu vou deixar isso aqui aparente, porque é importante. Então, a Maritza começa. Tem uma rodada aqui. Nós temos o nível de dificuldade. Se você tem jogadores de nível de dificuldade diferente, você pode configurar isso daqui. Que é um recurso que você pode pegar de ajuda. Aqui tudo normal. Então, a primeira, nós fizemos a parte do progresso. Nós vamos decidir agora o crescimento. O crescimento é o seguinte. Ou você aumenta a sua população, tirando daqui. Então, por exemplo, se eu aumentar a população pegando bonequinho e jogar pra lá, eu aumento o consumo de comida. Ou eu posso também desestabilizar o meu governo pra aumentar a população. Então, isso fica mais difícil de controlar. Então, no início, a gente tem que decidir. Maritza, é em ordem inversa isso, tá? Então, eu vou decidir... Deixa eu ver lá como é que tá, olha. Tem bastante carta, eu vou querer comprar muita carta. Eu vou querer três dinheiros. Ou melhor, eu vou querer três comidas. Vou pegar comida. Medo aqui de fome. Eu vou querer três dinheiros. Certo. Nós começamos com uma certa quantidade aqui, já que a gente marcou no início. Aquilo que eu mostrei pra vocês. Então, depois da parte do crescimento, que a gente decide se vai aumentar a população ou pegar recurso, nós vamos saber agora qual que vai ser o evento que vai rolar. Então, tá rolando o seguinte. O que é isso aqui? O que é o Shang? Bom, é os ossos do oráculo de Shang. Sei lá. O que é isso? Quem tiver menos equilíbrio na nação, vai perder três livros. E também depois vai ter a colonização de Onan. Então, quem tiver mais comida, ganha três moedas. Então, isso é o evento que vai rolar. E além disso, agora a gente configura o número de arquitetos, que nós vamos explicar depois o que é. Então, tem um normal para dois jogadores e mais um arquiteto da carta de evento. E no final, todo mundo vai ter que pagar um de comida. Independente do que tiver, que a sua população vai consumir. Aí, feito isso, depois dos novos eventos, nós vamos à parte do arquiteto, já fiz, e agora começa a fase de ação. Então, a Maritza vai começar a fazer a primeira ação dela. Eu vou comprar uma carta, pagando uma moedinha. Ok. Eu vou comprar esse militar aqui. Tá, beleza. Eu vou colocar no lugar em cima desse. Isso. Aí, é o seguinte. Sempre que você substitui uma carta, ela pode, poderia, por exemplo, colocar militar em cima ali também. Essa parte aí, você pode fazer normal. Só que assim que você substitui, a de baixo nunca mais pode ser utilizada. Então, a Maritza já vai para a parte militar, que é importante nesse jogo. Então, deixa eu olhar ali o que que tem. Isso daqui é um conselheiro. Nós só podemos ter um. Essa parte aqui é uma construção. Esse pagodá aí dá uma balancinha, né? Que é a justiça. O arquiduto tem uma colônia. Tem uma colônia ali, tá vendo? Aquela colônia que a Maritza está tentando, provavelmente, pegar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar uma pedra. Pego dois de troco. E vou colocar aqui. Tá? Eu vou querer... Vou ganhar dois de força militar. Então, um, dois. Dois de força militar. Opa! Maritza é o alvo vermelho. Eu sou azul. Então, instantaneamente. E se eu deixar esse bonequinho, ele vai comer uma comidinha também depois. Maritza? Eu vou pagar duas moedas. E vou pegar... Não. Não posso pegar esse. Vou pegar esse daqui, ó. Certo. Ela pegou um aqueduto. Um aqueduto. Ela tem que substituir. Eu vou colocar aqui em cima. Trocou ali. Certo. Aí, eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho força militar, né? Como eu já tenho força militar, eu vou pagar duas moedas. Aqui. Separa um pouquinho de uma. Pega um troquinho. E vou fazer o seguinte. Eu vou participar de uma batalha com essa minha força militar. Eita, vem cá. Então, a batalha é o seguinte. Você vai ganhar... Escolhe um dos tipos de recursos que você tem. E você vai ganhar a quantidade e nível de invasão da sua melhor unidade. Então, aí eu vou olhar como que estão minhas unidades militares. A minha maior força de invasão é esse numerozinho que tem aqui. É dois. Então, eu vou ganhar duas de qualquer recurso que eu quiser. Eu vou querer duas comidas. E essa carta é descartada. Então, eu vou pagar uma moedinha e vou pegar o Santo Agostinho. Ok. Então, aquilo ali... E eu vou colocar aqui. Isso. Aquilo ali é uma carta de conselheiro. A gente só pode ter uma. E ela tem um quadradinho com a balancinha que é a parte de estabilidade do governo. Maritz, então, já saiu na frente na parte de estabilidade. Eu tenho dois de força militar. Isso daqui é uma carta de colônia. Que a gente pode pegar e invadir. E isso... A gente pode ter duas no jogo. Só que eu preciso ter de sete de força militar sete ou mais. Então, não me interessa agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar três moedas. E vou... Pegar esse daqui, ó. Que é uma cervejaria. Então, ela vai... Se eu colocar um bonequinho aqui em cima, ela me dá duas de comida e um livrinho. E cada bonequinho... Os dois primeiros bonequinhos aqui vão me dar um ponto de vitória no final do jogo, se ela ainda estiver lá. Eu tenho que decidir onde que eu vou colocar. Ó, eu vou substituir a fazenda. Maritza? Bem, eu vou pagar... Três... E vou pegar... Uma maravilha. Tá? A maravilha é o seguinte. Ela... Ela vai ficar sendo construída. Ela precisa de arquitetos para serem construídos. Então, o curso dela é duas pedras e um arquiteto. Duas pedras e um arquiteto. Vai valer um ponto no final do jogo. E quando estiver pronto, paga duas comidas na hora. Tá? E dá três de força militar para ela. Ou é a maravilha sobre construção. Ela fica nessa posição aqui, tá vendo? Então, ela precisa agora começar a utilizar os arquitetos. É você. Eu... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar... Agora eu vou começar a construir. Eu vou pagar... Uma pedra. E vou colocar um aqui. Na comida. Pode ir. Eu vou pagar... Mais... Dois. E vou pegar essa construção e atualizar o meu tempo. Certo. Ela pegou a biblioteca e trocou ali. Deu um upgrade. E eu vou... Pagar mais um. E vou colocar na pedreira aqui, ó. Bem... Eu vou pagar... Um. E vou colocar aqui. Subo mais um, por causa do perdido. Certo. 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 Ali tem mais um... Um efeito de... De livrinho. Deixa eu ver... O que eu vou fazer. Eu vou pagar... Eu vou pagar... Mais... Mais... Um. E vou colocar um bonequinho aqui de novo. O outro na pedreira. Eu vou pagar um... Eu vou pagar um... Uma pedra. Uma pedra. E vou colocar... Aqui. Certo. Ali, então... Ela ganhou três de força militar. Então, ela já assumiu a liderança. Está ali. E o... Quais das maiores você tem ainda? Nenhuma? Não. Certo. Por que eu estou perguntando isso? Porque aqui tem uma carta de guerra. Quando você chama a guerra... A pessoa... Marca a força dela atual. Entendeu? Então, assim... Se ela não... Não... Não fez isso, né? Então... Melhor para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Pagar mais um. E vou colocar... Colocar mais um. Aqui, ó. Eu vou subir um pouquinho na minha... Não. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar outra aqui. Na cervejaria. Então, mais comida. Tem o três de comida. Ou seja, até um milhão de comida, né? Do cervejaria dá duas de comida. Eu vou pagar... Uma pedreira. Uma pedreira. Ah, uma pedreira. Uma pedra. Uma pedra. E vou colocar aqui. Certo. Aqui você ganha alguma coisa. Você tem mais um. Estabilidade. Três. Exagerado. Não. Agora sou eu. Olha só. Eu posso... Sempre que eu quiser construir, eu posso pegar um bonequinho da minha reserva. Ou daqui também. Eu sempre posso despedir um cara automaticamente. Desde que eu atualize o que eu estou fazendo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar um. Uma pedra. E vou despedir esse cara daqui. Automaticamente. Eu perco essa força militar que eu tinha. Eu tinha dois. Voltei para zero. E ele vem para... Aqui eu ganho dinheirinho. Aqui eu ganho comida. Eu vou querer aqui. Mais cerveja. E a Marisa. Então, quem manda no jogo, praticamente, é o evento. Então, esse aqui manda a rodada que você tem que fazer. Então, a gente fica brigando aqui. E o interessante é que não acaba. Você pode ficar mudando. Enquanto você tiver recursos, isso aqui fica alternando para lá e para cá. Espera aí. Estou fazendo a conta. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você já tem 3, 6, 7, 8. Tem 8. Não tem como ganhar a comida de você, não. Já que não tem como, vou fazer outra coisa, né? Vou pagar 1. Aqui, né? Prego 2, juntou. E vou colocar aqui. É você. Na pedreira, tá? Na cova ali. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Tem uma moeda. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar 1 moeda. E vou comprar essa carta aqui, ó. Essa carta chama a carta Golden Age, né? Idade dourada aí. É uma descoberta que tem. Então, eu tenho que escolher na hora se eu quero essa parte, né? Essa parte da carta, que é um recurso. Ou se eu quero gastar recurso para ganhar isso daqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver que conta que ela vai ganhar ali. Ainda tem 2 pedras. 6. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar 1 trigo. 1 comida. E eu vou ganhar 1 ponto de vitória. Tá? 1 pontinho de vitória. Maritza? 13, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não consigo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não consigo fazer no máximo 9. Ok. Então, eu vou pagar mais uma. Perder. Mais uma pedra. E... Pô, vai ficar faltando um carinho. Vou colocar no dinheiro. Aqui. Você. Eu passo. Não vou fazer mais ação. Eu vou pagar mais um. Uhum. E... Ah, não! Não tenho mais carinho? Estou viajando. Quanto que é para eu colocar na minha maravilha? Duas pedreiras. Você já não tem. Eu não tenho. Eu só tenho uma. Então, eu passo também. Então, vira a carta que você tem aqui. Aqui. Ok. Feita a parte... Assim que todo mundo passou, acabamos a fase de ação. E vai só na fase de produção. Primeiro, produção de moedas. Então, como é que funciona? A gente conta aqui quantos bonequinhos a gente tem. Então, por exemplo, se cada bonequinho aqui produz uma moeda, eu tenho dois. Então, são duas moedas daqui. Mais o que eu não tenho mais. Então, eu ganhei duas moedas. Duas moedinhas. Maritza? Bem, eu tenho dois, mais um, três. Só que aqui me dá menos um. Então, você ganhou dois também. Dois. Duas moedas. Ok? Então, duas moedinhas. Depois, a produção de comida. Produção de comida. Aqui eu faço seis comidas. Eu faço duas só. Aonde? Duas e dali. Dá seis aqui. Vou pegar três. Três e três. Agora, a produção de pedra. Eu tenho duas pedras. Eu também. Duas pedrinhas. Eu também estou colocando. Isso. Agora, a produção de livros. Eu tenho três livros. Bem. Um, dois, três. Eu não tenho, mas aqui eu estou na maioria, né? Certo. Aí estou na fase de produção. Aí, presta a cartinha. Então, aí, o que acontece? Tem algumas cartas. Elas ativam em horários específicos. Aqui, durante a produção. Se ela tiver maior estabilidade, ela ganha dois livros. Então, agora, o Santo Agostinho funciona aqui para ela. Dois livros. E acabou a fase de produção. Ordem de jogo. Ordem de jogo é mandado pelo militar. A Maritza tem três. Ela continua na frente. Guerra. Não tivemos guerra nessa rodada. Evento. Aí, a gente resolve. Primeiro de cima. Quem tem menos estabilidade, perde três livros. Então, o jogo para duas pessoas é muito cruel, tá? Cruel, cruel mesmo. Por causa que todo mundo, alguém sempre vai perder. Quem tem mais comida, ganha três moedas. É você? Eu tenho mais comida. Comida? Ganha duas moedas. Três moedas. Três. Mais uma. Três moedas. E acabou a fase de eventos. Agora, fome. A gente paga o que tem aqui em cima. Paga uma comidinha. Acabou essa rodada. Descarta ali, por favor. Nós vamos adiantar a fase B da antiguidade. As cartas da linha 1 e 2 são descartadas. Já eram. E essas duas daqui de cima, descem. E agora, vamos lá. Saiu mais uma colônia. Saiu Immortals. Mais uma colônia. Uma batalha. Mais uma Golden Age. Saiu Buda. Uma Maravilha. Saiu a... Como é que é? Hatsetuk. Hatsetuk. Não sei lá como é que eu pronuncio isso. Mapas. E... Mais uma Maravilha. Então, agora, começa Maritsa. Ah, não. Primeiro. Progresso. Crescimento. Ordem ao contrário. Eu vou querer crescer. Então, eu vou tirar aqui um bonequinho. Ele vai para a minha reserva. E eu agora tenho que pagar três comidas a mais. Maritsa, o que você quer fazer? Eu vou pegar... Não quero não. Vou pegar três... Minérios. Minérios. Ok. Agora... Depois do crescimento, evento. Agora a gente sabe o que vai acontecer. Então, o que vai ser interessante nessa rodada? Nós vamos ter que pagar duas comidas no final. Porque na parte de fome caiu. E... É... Mais um livro... Para cada guerra ou batalha comprada nessa rodada. E, de novo, quem tiver mais comida, ganha mais quatro comidas. Então, feito isso, novo evento, arquiteto. Olha, não tem símbolo de arquiteto aqui. Então, para dois jogadores é um arquiteto só que vai ter nessa rodada. E, ação. Maritsa começa fazendo a ação dela. Pois é. Estou na dúvida. Eu tenho só seis. Eu só posso movimentar seis carinhas. Um, dois, três, quatro. Ainda vai sobrar dois movimentos. Eu vou pagar um. E vou colocar... Esse aqui que... Certo. Ganhou três de força militar, foi para seis. E eu vou fazer o seguinte. Eu estou sem força militar. Eu vou pagar duas moedas. E eu vou pegar o Buda. Ele me dá três de equilíbrio. Só que eu tenho que, provavelmente, pular minha ação na primeira rodada. Então, três de equilíbrio. Eu empato com a Maritsa aqui. Ok. Aí, se eu, novamente... Eu vou pagar uma moeda. Aqui, uma moeda. E vou pegar essa colônia. Essa colônia é seis mais. Ela sempre vai dar dois minérios para a Maritsa. Não vale pontos. Então, assim, ela só pode ter duas colônias. Então, a primeira ela já pegou. Agora sou eu. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar agora uma moeda. Uma moeda. E vou comprar a guerra. Não, não preciso comprar essa guerra. Vamos fazer o seguinte. Três, três. Esse cara não é tão bom. Eu paguei uma moeda já, né? Então, eu vou pagar três moedas. Vou pagar mais duas. E vou comprar o oráculo. Tá? É uma maravilha que eu vou ter que construir ela. Fica aqui em construção. Maritsa? Ok. Eu vou pagar... Um. Uhum. Só tem uma moeda agora, né? Isso. Você só vai poder comprar aqui embaixo. Eu não estou sem nenhum. Vou comprar... Vou pagar um e vou comprar a guerra. Certo. Quando a Maritsa declara a guerra, a gente faz assim. A gente pega... Coloca a carta aqui de guerra. E na força militar dela é o limite. É a força da guerra. Então, nós dois vamos estar sobre efeito da guerra. Se por acaso a força militar dela cair, ela sofre um efeito negativo também. Todo mundo que perder a guerra, estiver abaixo desse valor, perde um ponto de vitória. Tá? Então, eu estou com zero e a Maritsa está com seis. Eu teria que fazer seis de força militar e ela manter para não ter efeito. Agora... Só que aí está o seguinte. Esse evento... Então, cada livro comprado nessa rodada ganha um livro. A Maritsa ganhou um livrinho. Valeu. Certo. Aí sou eu. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse arquiteto e vou colocar ele aqui. Eu vou usar ele para construir a minha maravilha. Eu vou pagar duas pedras que eu tenho. Ixi, só tem duas pedras. Você vai perder no livro nada. Não tem problema. Deixa eu ver se vale a pena pegar esse arquiteto agora ou fazer outra coisa. Três livros. Você está com quanta produção de livro? Nada, né? Ainda não. Um, dois, três. Um, quatro. Eu vou fazer o seguinte. Ao invés do arquiteto. Deixa eu voltar aqui. Eu vou pagar uma pedrinha e vou colocar aqui. Vou fazer um livro e uma moeda. Maritsa? Pois é, eu estou pensando. Três. Eu vou... Tenho três ainda. Se eu pegar esse... Eu vou pagar um. Vou tirar... Da pedra eu vou ganhar duas já. Isso. A gente está empatado. Da colônia. É, da colônia. Mas eu estou com pouco dinheiro. Você está ganhando quantos? Um livrinho? Um, dois, três, quatro livros. Então, eu vou tirar daqui e passar para cá. Certo. E aí, ela ganha mais dois. Ela fica um na frente. Eu vou perder um da guerra já. É, hum... Essa aqui, eu esqueci de desvirar. O que farei? O que farei? E aí, é terrível nesse jogo. Ela é terrível. Se eu perder uma pedra aqui, eu estou lascado. Não. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar. Passou. Eu vou... Por um é que eu preciso de dinheiro também. Dois de dinheiro. Eu vou pegar o arquiteto para ver dois na minha maravilha e colocar aqui. Certo. Só você de novo. Joga de novo. Balancinha não tem nessa rodada, né? Não tem. Balancinha. Livrinho. É. Livrinho que já está ganhando. Comida não tem como eu te ganhar. Ok. Eu vou passar. Certo. Então, vamos lá. Produção. A produção agora... Moeda. Eu ganho três moedas. Sua aí, mãe. Conta aí. Eu ganho duas, pago duas, não ganho nada. Certo. Comida. Eu ganho seis e pago três. Então, eu ganho três só. Eu ganho duas. Pedra. Eu ganho duas. Muito bem. E... Livros, eu ganho quatro. Eu também. Quatro livros? É aqui. É dois, né? Não tem a maioria aqui, não, né? Não. Então, eu ganho... Aqui é o seguinte. Se não tem... Você está empatado, você não tem a maioria, mas você tem a... É, você tem menos. Entendeu? Então, quanto que você ganhou? Dois. Eu ganhei dois. Um, dois. E só. Ordem de jogo. Maritza militar continua na frente. Guerra. Então, temos a guerra. Então, a Maritza não sofre efeito. Eu sofro o efeito da guerra. Então, eu perdi um ponto de vitória. E eu tenho que pagar três moedas. Só que aí é o seguinte. Aí entra a estabilidade. A estabilidade ajuda a diminuir esses efeitos. Então, três menos três, zero. Não pago nada. Agora, depois da guerra, evento. Esse evento está rolando toda hora. Quem comprou a batalha, Maritza ganhou um livro por causa disso. E agora, êxodo. Quem tem mais comida, ganha quatro comidas. Eu tenho um bilhão de comidas aqui. Não, não tem ponto nem de comida. Então, quatro comidas. Final da rodada, da era, quem tem mais livro, ganha um ponto de vitória para cada um que tiver menos livros do que ele. A Maí ganhou um ponto de vitória. Ok. E agora, a gente acaba com... A gente passa e paga duas comidas. Ah, é. Tem que pagar as duas comidas aqui. Vai lá, que dá fome. E escore se tiver. Então, a Maí ganhou um ponto de vitória. Nós vamos para a era medieval agora. Então, o que acontece? A gente mata essas cartas aqui. Aí, as de cima, ele desce. E agora, a gente passa a utilizar o segundo deck de cartas. Nós vamos parar esse vídeo aqui, assim, que a Maí... Para de brigar com as cartas. Certo. Nós vamos parar esse vídeo aqui e vamos fazer a segunda parte. Então, assim, essa a gente foi mais devagar e espero que vocês consigam ver se o jogo é para vocês ou não. Se tiver interesse, dá uma olhadinha. A ideia do pessoal da Mipo Marketing, da Mipo Virus, é trazer esse jogo em português, traduzir as cartas todas, traduzir o manual. e, pelo que eles falaram, é tudo feito lá fora também. Então, assim, os tabuleiros, os componentes vão ser esses aqui mesmo. Se você achar interessante, vai ter o segundo da parte. Nós vamos continuar essa partida. E também, de novo, o link do cartas. Meu nome é Igor. Meu nome é Marisa. E até a próxima parte. E aí,